Obrigado. 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 Osledo. Eu não entendo por que os jaws teses estão... Os máis é um corpo maior. Eu acho que eles são pequenos. Não, eles são pequenos. Eu diria que eles são mais representantes. Eu diria que eles são pequenos. Eu diria que eles são pequenos que simplify. Eu já estou colocando aqui para eles. Euulfidei. Euomo não pode ser pequenos que ia reza. Eu mando aqui para eles. Desde os lados da com fai eles. Ponto. Euco. Euco. Eucocję. Vamos lá. 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 de cerca de 1500 km de diámetro, que é cerca de 3⁄4 do tamanho de Pluton, mas tão longe, que parece que apenas uma pequena coluna de píxeles, até mesmo. Mas, é o maior objeto que descobriu no sistema solar desde Pluton. O Sun é cerca de 1,5 milhões de quilômetros de Seine, 100 vezes mais longe do que a Terra é a distância do Sun, e o Bairroobo dá-lheir mais longe do que a Terra é a toda a Terra. Então, o Sun é dentro de um eterno clínico. Oma, o Sun não é a única coisa que está lá. Debris de flores de planetas. Estão clávando em todos os lugares. Asteroides e coelos são diferentes. Às vezes, os coelos podem fazer um corte. Obrigado. Porcupine caribou. Spring migration. The morning cat is a porcupine. Number five. Summer lab. Obrigado. 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 Arquitetura, 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 arquitetura... Do you think I can find something like that on ebay? Yeah, let's do it. We're doing rec center and ice arena. It's not a very big ice arena. Stay behind the steering. Mark. I like college campuses. I don't know. I've always wanted... Since seeing that photograph, I've always wanted to come to Alaska Fairbanks. When I told you about the... ...photograph. ... 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